Bom dia, tudo bom? Agora, 9 horas da manhã, acabei de acordar, nem dá pra perceber, né? E agora eu vou abastecer o meu corpo. Na verdade, de manhã, se você se alimentou umas 6 horas, 7 horas da noite, seu corpo não precisa de alimento na parte da manhã, né? Mas eu me alimentei ontem a última vez, às 4 horas da tarde, então vou dar um alimento aqui pro meu corpo e eu vou mostrar pra você o que eu preparo pro meu café da manhã. Quando eu tomo um café da manhã, geralmente eu não tomo café da manhã, eu almoço só frutas e salada ou legumes, aí na hora da janta eu preparo alguma coisa pra gente comer, né? Todos juntos, em família. Então eu vou mostrar agora pra você o que eu como de manhã, quando eu tomo café da manhã. Então primeiro eu vou aqui pegar o meu chá. Minha xícara favorita é a Good Morning, Gorgeous, né? Bom dia, beleza. Bom, é claro que eu não posso deixar de mostrar, né? A primeira coisa que eu dou pro meu corpo de manhã é a água, que eu deixei reprogramando durante a noite com o quartzo rosa. Foi eu que fiz essa garrafa, tá, gente? Então aqui eu coloquei as palavras que eu quero reprogramar na minha água. Tem aqui a flor da vida, né? Isso aqui é a primeira coisa que eu dou pro meu corpo de manhã, tá? É isso que ele precisa, é isso que ele pede, tá? Pede socorro pra você dar água pela manhã e não café. Sejam bem-vindos na minha cozinha. Então aqui eu vou pegar umas frutinhas, vou pegar uma banana. Não tenho muita fome de manhã, né? Mas como eu fiquei tantas horas sem comer, né? Então eu vou pegar aqui uma banana, um kiwi dourado e uma mão. Pegar uma xícara. Bom, eu tenho aqui um chá, tá? Que, na verdade, são ervas que eu mesmo colhi, deixei secar, tá? Então assim, não foi industrializado, não foi comprado em um mercado. Foi eu mesma que fiz com flores, com algumas ervas. Depois eu deixo aqui na descrição, tá? O que que tem aqui dentro. Que folhas são essas que tem aqui, tá bom? Então eu tenho aqui o meu... Como é que chama isso aqui? Eu não sei. Pra coar, né? Pra coar aqui o meu chá. Então eu pego aqui um pouquinho. Eu tenho um vídeo, gente, que eu fiz, e eu vou deixar aqui no card pra vocês verem como é que eu preparo, na verdade, o café da manhã aqui, né? Quando a família toda tá reunida, no final de semana. E isso faz parte do nosso estilo de vida, né? Slow living, slow motion, slow life. Isso tudo quer dizer que é uma vida desacelerada. Então quando eu vou preparar aqui o meu café da manhã, eu não faço outra coisa, eu não fico correndo. Eu faço tudo bem devagarinho. Presto atenção em tudo que eu faço, em todos os passos, né? Isso é uma meditação. É quando você observa tudo o que você tá fazendo, né? Então eu separo. Isso aqui é como se fosse um ritual da manhã, né? Quando eu tomo o café da manhã. Separo esse momento bem tranquilo pra poder preparar tudo assim, ó, desacelerado, tá? Então aqui eu coloquei o meu chazinho, vou pôr água quente. Enquanto a água fica aqui absorvendo a vitamina do chazinho das minhas ervas, eu vou cortar as minhas frutas, né? Gente, o nosso corpo, ele é uma máquina inteligente, tá? Ele consegue se autocurar, ele faz tudo sozinho, ele é uma máquina perfeita. Só que ele só vai funcionar bem se você aprender a cuidar dele da maneira correta, né? E quando você se conecta com você mesmo, através do autoconhecimento, você vai aprender a escutar o seu corpo, o que ele precisa, na verdade, para que ele funcione. E se você dá somente aquilo que ele precisa, você nunca vai precisar de um médico na sua vida. Você nunca mais vai precisar de um remédio na sua vida, né? Então só precisamos aprender a escutar o nosso corpo, né? Então quando você desacelera na sua vida, né? No seu dia a dia, ainda mais na parte da manhã, imagina, você ficou de oito a nove horas, né? O seu corpo ficou dormindo, descansando, somente conseguiu se tranquilizar, né? Esse é o melhor momento para você levantar, focar somente naquilo que importa na vida, né? Somente nas coisas positivas, somente no amor. Não alimentar a sua mente já na parte da manhã com noticiários, sabe? Tem gente que acorda pela manhã, a primeira coisa que pega é o celular, né? Isso eu nunca faço, gente, já faz muitos anos. O meu celular eu só vou pegar depois que eu arrumei todo o meu café da manhã, depois que eu comi, depois que eu digeri, depois que eu meditei, né? Depois que eu me conectei com o meu eu superior, é aí que eu vou, depois de tudo isso, né? Olhar o meu celular, ver o que os clientes escreveram, se eu tenho alguma mensagem. E é assim que começa a minha manhã, né? E isso é muito importante, né? As pessoas aprenderem a alimentar a sua mente, alimentar o seu espírito, alimentar o seu corpo, já nas primeiras horas, nos primeiros minutos da manhã, né? Então, aqui eu tô cortando a minha fruta. Quando eu tô aqui sozinha cortando, eu não tô gravando filme, eu estou conversando, na verdade, com as frutas, né? Agradecendo elas por estarem abastecendo o meu corpo, tá? Porque realmente isso aqui é como se fosse a gasolina de um carro, tá? Isso aqui vai realmente abastecer o seu organismo. E é muito importante você fazer isso tudo de uma forma consciente. Isso aqui não é apenas uma fruta que nasceu em um lugar pra te servir. Não, aqui ninguém no planeta Terra está pra te servir. Nem as frutas, nem os legumes, nem os animais. Ninguém tá aqui pra te servir. Então, é necessário que aprendamos a fazer reverência para todos os seres, né? Todos são mestres, todos são consciências. Então, quando você aprende a reverenciar para todas as coisas na vida, a vida começa a mudar pra você. Porque aí a vida vai começar a fazer reverência pra você também. Esse é o respeito mútuo. É o amor incondicional por você mesmo. Quando você começa a se amar incondicionalmente, você vai perceber que você vai começar a amar todas as coisas também incondicionalmente. E isso é uma troca de energia. Tudo que você emana volta pra você. Então, quando eu pego esse prato aqui, eu olho com muito respeito. Porque eles não são apenas frutas. São seres, né? É uma consciência. Diferente da nossa, mas ainda é uma consciência, tá? Então, é assim que eu inicio minhas manhãs, né? Desacelerado. De uma forma bem tranquila. De uma forma meditativa. Porque quando você presta atenção em todas as coisas que você faz na sua vida, né? Nos seus pensamentos. Você não pensa mais nada sem antes observar o seu pensamento. Você é a consciência que observa a sua mente e tudo o que ela faz. Isso é meditação, né? Então, muitas pessoas ainda precisam de alguns anos pra poder chegar nesse estado meditativo. De não ter mais que sentar e ficar lá uma hora meditando, né? Pra conseguir acalmar a mente. Muitas pessoas precisam de anos pra essa jornada. Eu também precisava, antes de 2019, eu também precisava sentar mais de uma hora por dia e ficar lá meditando pra me conectar. E, na verdade, eu gostava tanto dessa acalmaria que eu acabava ficando até mais, né? Porque é uma paz que a gente sente que a gente não quer mais levantar. E isso é muito perigoso, né? As pessoas acabam fugindo da realidade externa aqui que nós temos, né? E acaba ficando, tipo, numa anestesia meditativa. E isso, nós não estamos aqui pra isso. Então, conforme nós vamos expandindo a nossa mente, a gente vai percebendo que precisamos, cada dia, menos de uma fase meditativa onde temos que sentar e nos desligar de tudo. Porque, mesmo enquanto eu estou aqui preparando um café da manhã, eu já entro nesse estado meditativo de alcançar ondas cerebrais gama, tá? É por isso que a gente medita, né? Pra que a gente consiga alcançar as ondas cerebrais gama, que é onde estamos totalmente presentes, totalmente conscientes de todas as coisas. Então, não passa um pensamento sem que eu observe. Eu não falo nada sem que antes eu observe que palavras são essas que estão saindo, né? Eu não preparo nem um chá sem antes observar o que é que eu estou preparando aqui, né? Pra que eu estou preparando esse chá? Será que é simplesmente porque eu estou com vontade de tomar? Ou será que é porque o meu corpo está pedindo esse chá? Então, é isso que é meditação. É essa plena consciência o tempo todo. E não apenas quando você senta 30 minutos ou uma hora pra ficar lá se conectando com você. Não. Quando você alcança uma consciência mais elevada, você fica 24 horas até enquanto você dorme consciente das coisas que você está fazendo. Então, agora, vamos comer? Bom, estou pronta. Bom, apetite para mim. Tem gente que precisa de coisas quentes de manhã, assim, pra comer, né? O que eu faço também, de vez em quando, muito de vez em quando, porque eu quase não cozinho de manhã, é fazer um porridge, pegar aveia em flocos, né? Colocar um leite vegetal, que eu também faço. Os leites é muito fácil, gente, fazer leite vegetal. Você não precisa comprar, tá? Eu faço de aveia em flocos, eu faço de caçanha de caju. Bom, tem várias maneiras de você fazer leite vegetal. Se você procurar aí no YouTube como fazer leite vegetal, você vai encontrar um monte de receita super fácil. Você faz ali em questão de dois minutinhos, você fez um leite já, né? Então, eu coloco aveia em flocos com leite vegetal, aí coloco semente de girassol, coloco chia, coloco um monte de sementes, né? Coloco banana dentro e, nossa, a gente tem uma refeição completa já na parte da manhã, né? Então, pra quem precisa comer de manhã, essa é uma alternativa, tá? Aí depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço um docinho pra mim comer à tarde, tá? Porque eu não como açúcar, né? Todo açúcar que eu como é açúcar de frutas e, às vezes, o corpo perde um pouquinho, uma coisinha doce. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu faço, né? Quando eu tenho vontade de comer o doce, uma sobremesinha, assim, totalmente sem açúcar, totalmente saudável, né? Então, bom apetite, gente! Eu recebi um monte de mensagens a respeito dos ovos, né? Ovos galados, não galados. Karen, mas ovos não galados não tem uma vida lá dentro. Não tem problema de comer. É verdade, gente, tá? Esse é um dos motivos por que eu não compro ovos no mercado. Porque muitas pessoas já compraram ovos no mercado, colocaram pra chocar e nasceu o pintinho, né? Então, eu não compro. Não apoio essa indústria totalmente desequilibrada e inconsciente, né? Que são os produtos de mercado. Essas granjas enormes, né? Que prendem as galinhas dentro de cativeiro. Elas ficam a vida inteira delas dentro de gaiolas, só pra dar ovos, pra que as pessoas possam consumir, né? Então, é tudo essa conscientização, tá, gente? O comer o ovos. Tem um outro aspecto, né? Além de que se você comprar os ovos no mercado, você estará apoiando essas firmas grandes que deixam as galinhas em cativeiro, né? Que se as pessoas não comprassem mais esses ovos, essas galinhas não teriam que estar engaioladas, né? Então, assim, esse é um aspecto, tá? O segundo aspecto, tudo que você ingere, até uma fruta, você está ingerindo as memórias que tem nas células deste alimento. Então, pense, se você come os ovos da galinha, você vai estar ingerindo automaticamente as memórias dessa galinha. Então, se você está comendo ali o ovo de uma galinha que ficou no cativeiro, presa, sofrendo, né? Depressiva, ficando doente, imagina só o que está vindo para as suas células. Então, não se esqueça que o nosso corpo é um organismo hiperinteligente, tá? Então, qualquer coisa que você ingere, na verdade, o seu corpo estará processando todas as informações daquele alimento. Você não está simplesmente comendo uma banana, né? Você está comendo aqui um ser que tem memórias, né? Só que a memória das frutas, dos legumes, da salada é totalmente diferente de um animal que tem emoção, né? A galinha tem emoção. Então, quando você ingere o ovo, você vai estar ingerindo automaticamente as emoções deste animal. E aí, para o seu corpo processar isso, vai ser muito mais complexo, tá? Então, todas essas emoções vão ficar acopladas nas suas células. E é por isso que as pessoas estão ficando tão doentes, estão ficando tão depressivas, né? Por causa desse consumo inconsciente. Então, mais uma vez, né? Acho que eu já falei sobre ovos galados. Eu compro para a minha família, eu não como, mas eu compro para a minha família ovos que não são galados. Mas eu vou até um lugar onde eu sei que as galinhas estão fora. Não estão enjauladas em uma gaiola. Eu sei que elas estão ali em um quintal, né? Não é uma firma grande. Vou lá comprovar se realmente não tem um galo perto delas, né? E vou ver se elas estão sendo tratadas bem. Aí lá eu compro os ovos para a minha família. Então, isso é um consumo inteligente, né? Então, vai chegar um tempo, gente, em que todas essas indústrias aí, elas vão acabar. E as pessoas vão começar a seguir um caminho onde elas mesmas vão plantar a comida delas, vão ter as suas próprias galinhas no quintal, né? Vai chegar esse momento, tá? Que as pessoas vão voltar às raízes de como se alimentar de uma forma mais consciente e não tão doentia como está hoje em dia, tá? Então, só para entrar nesse aspecto dos ovos que eu queria falar para vocês. Não como por causa das emoções que eu vou ingerir se eu comer um ovo, tá? Não significa que eu nunca vou comer ovo na minha vida, mas é tudo equilibrado, né? Pode ser que eu vá na casa de alguém, eu coma um bolo que foi feito com ovos, eu não vou falar não para esse pedaço de bolo. Mas eu, de forma consciente, não vou escolher o ovo como um alimento do meu dia a dia, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço aquele docinho, né? Bem saudável. Preciso aqui de uma tacinha. Eu sou pequena, gente. E às vezes eu não consigo alcançar as coisas tão assim. Uma tacinha. Eu vou escolher aqui uma frutinha, eu acho que eu vou pegar maçã agora. E eu tenho aqui já o leite que eu fiz, que é de castanha de caju, tá? Então, vamos ver se vocês conseguem ver o que eu estou fazendo. Aqui é a minha chia. Bom, eu vou colocar aqui duas colheres de chá de chia. Opa lá, foi mais. Foi mais. Não tem problema. Duas colheres de chá de chia. Vou pegar o meu leite aqui. Leite de castanha de caju. Eu dou uma mexidinha. E aí eu vou colocar, para dar um gostinho, né? Maçã. Deixa eu lavar aqui a maçã. Essa fruta aqui também, a gente vai buscar em uma fazendinha que tem aqui no mesmo lugar onde eu vou buscar ovos e leite, né? Para os meus filhos. A gente também pega maçã deles. Então, vamos lá. Corta aqui a maçãzinha. Eu corto assim, bem pequenininho, porque aí mistura. Você sabe que quando você coloca chia no leite, ele fica depois parecendo assim um pudim, uma gelatina, né? É muito gostoso. Então, como eu não como açúcar, isso aqui, na verdade, é o que me ajuda quando eu tenho vontade de comer alguma coisa doce, né? E é muito saudável, tá, gente? Chia é muito importante para quem se alimenta da forma que eu me alimento, né? Sem proteína animal. Pronto. Eu coloquei metade de uma maçã. E tá pronto, gente. Olha aqui, ó. E em mais ou menos duas ou três horas, ele vai estar pronto. É melhor você fazer isso aqui à noite, deixar a noite inteira e você come de manhã, né? Aí fica bem gostoso mesmo. Mas acabou. Eu vou colocar isso aqui na geladeira. E daqui à tarde, assim, daqui a umas quatro horas, mais ou menos, eu vou comer o meu docinho. É uma sobremesa que vai saciar aquela vontade de comer alguma coisinha doce. Bom, gente, então é isso. Eu queria mostrar para vocês, então, como é que eu inicio o meu dia, né? O que é importante para mim para começar um dia de uma forma saudável, tanto na parte mental, emocional, no físico e no espiritual, né? Como você pode fazer com que a sua vida comece a se equilibrar em todos os aspectos. E quando você começa a viver dessa forma desacelerada, prestando atenção em tudo que você faz, né? Não deixando mais tudo funcionar no piloto automático, sabe? As pessoas levantam pela manhã fazendo as mesmas coisas que fizeram ontem, antes de ontem, um ano atrás, porque já estão em um piloto automático. Então, é muito importante você prestar atenção em como você acorda pela manhã, o que você pensa pela manhã, o que você fala, como é que você faz os preparos, sabe? Quando eu preparo assim, isso para mim é um sadhana, é aquilo que você faz de forma consciente todos os dias, né? Então, para mim, o sadhana é você levantar da cama já consciente do que você é e do que você está fazendo aqui, né? Observando todas as coisas. E quando você começa a iniciar o seu dia dessa forma, você vai ver como a transformação vai começar primeiro no seu interior e depois vai se refletir no exterior, em todos os aspectos da sua vida. Mas tudo começa por você, por estes momentos tão especiais, que é aquele momento quando você acorda. A sua manhã precisa ser uma manhã mais consciente, tá? Então, um beijo no coração de todos vocês. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se esse conteúdo te ajudou, te agradou, te agregou em alguma coisa, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!